Fala galera, beleza? Aqui que fala o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Hoje pessoal, estou aqui no Monster Legends pra gravar um vídeo pra vocês Mostrando como tá sendo minha corrida e minha experiência nessa corrida Que não tá sendo das melhores, mas, porém, entretanto, contudo, é uma corrida Enfim galera, antes de começar esse vídeo, deixa o like aí pra dar aquela força Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito E ativar o sininho pra gente bater logo os 23, 23, não deu, os 30 mil inscritos Hoje a gente já bateu os 29.400, então falta menos de 600 pra gente chegar nos 30 mil Então ajuda aí dando aquela força e se inscrever no que sempre apoia muito o canal, ok? Ah galera, eu sei que hoje era pra estar chegando o Monster News Mas no momento que eu tô gravando, que são 4 e 10 da tarde Não daria tempo de gravar o Monster News, editar e postar pra vocês Ou seja, eu tenho que gravar um vídeo aqui, meio aleatório mesmo, pra dar tempo de postar Mas eu vou tentar fazer de tudo pra que amanhã eu consiga postar o Monster News Apesar que amanhã eu tenho que trabalhar a noite Mas, porém, entretanto, contudo, eu vou tentar gravar Fazer o máximo possível pra tentar postar amanhã Não vou prometer nada Mas amanhã eu vou tentar postar pelo menos as coisas básicas aí As novidades que vão estar rolando essa semana Porque essa semana tem umas coisas bem legais aí que vão estar rolando no jogo Como evento de procriação, novo labirinto e tudo mais Então eu vou ver e tentar trazer aí na manhã Eu vou tentar, ok? Beleza, então, ó, nessa corrida aqui na maratona de Drakhan Armada Que tem o mítico Iguanasal Tá sendo uma das piores corridas pra mim Porque eu estou totalmente sem vontade de correr Eu estou correndo contra a minha própria vontade Ah, então por que você não saiu dessa equipe? Porque eu não posso sair Se eu sair da minha equipe, provavelmente eu não consiga voltar Então eu sou obrigado a tentar ir com o Bond E olha só, eu tô na posição 21 Com 7.808 pontos Ridículo Era pra eu estar bem pra cima Mas é como eu disse pra vocês Eu estou desanimado pra correr E quando você está desanimado pra corrida Não faça corrida Porque é ridículo você fazer uma corrida sem querer que fazia a corrida É... E além disso, Iguanasal é horrível O bicho era até bom Porque ele era de água Tinha ataques de raio Dava crítico no próprio elemento então, né? Porque ele era de água e tinha ataques de raio E raio da crítica em água Mas, porém, entretanto, contudo Ele mudaram o elemento dele E agora ele é de raio Então ele é mais um monstro normal aí na nossa vida De Monster Legends Então o bicho simplesmente Não é nada demais de outro mundo Então, tipo assim Perdi toda a vontade de correr Aqui na equipe DragonArchers Que é a minha equipe A líder falou que vai tentar fazer 60 voltas 60 voltas Garante o Iguanasauro 3 estrelas, né? Rank 130 Nível 130 Nível 130 É... E ela falou que a meta de todos os membros É 10 mil pontos Todo mundo tem que fazer mais de 10 mil pontos Eu tô quase chegando nos 10 mil pontos Eu não sei se quando eu chegar nos 10 mil pontos Eu vou parar de pontuar Ó, claramente que não Que eu vou continuar ajudando Pra gente tentar 60 voltas E eu já gastei muitas joias nessa corrida Foi até sem querer, mano Eu gastei Acho que umas mil joias nessa corrida E a maioria dessas joias foi tudo sem querer Porque o negócio aqui meu, ó Essa opção aqui de Confirmar pra gastar acima de 20 joias Tava desligada Não sei por que que tava desligada E aí sem querer eu cliquei pra pular o nó Daí pulou e gastou minhas joias tudo, mano Olha as minhas joias Tô pobre 6.200 joias, mano Eu tava no início da corrida com mais 7.100 Pra vocês terem uma ideia Então tô pobre Tô pobre, tô lascado, tô ferrado Gastei tudo aqui no monstro que eu não vou usar Provavelmente Até porque em raio Eu já sou bom Eu tenho realmente em raio De mítico Então o Iwanazal não ia me ajudar muito Mas, é Temos que correr Temos que correr E aí, galera Aproveita que eu tô falando de corrida E já comenta aí Como está a sua corrida Quantas voltas vocês estão Fizeram Que eu quero saber Se a galera tá correndo Que Eu vi muita gente desanimada com esse monstro Inclusive eu sou um deles Mas talvez Ele ajude mais pra frente Eu acho que não Mas, enfim Não podemos jogar o monstro no lixo Ok Bora ver esses baús aqui, galera Eu tenho dois baús de volta às aulas Tenho dois baús com runa 9 A 10 Dois baús de ouro Vai que vem armadura de morgues aqui, né Eu consigo colocar no título Ganhei armadura de morgues ao vivo Pode ser interessante Então bora ver Se vem Tomara que venha Opa Runa 9 E Runa 9 Ok, ok E agora os dois baús de ouro Armadura de cura Ah não, mano Eu acho que eu vou chorar Na moral Não tem como não, mano Não tem como Eu não ganho nada nesse jogo Opa Calma aí Opa Pera, pera Eu vi uma relíquia de diamante ali, mano Calma aí Eu vi uma relíquia de diamante Eu não tô doido É, tô vendo ela aqui já Pena que ela É repetida, né Essença de Uriel Pena que é repetida Já tem uns quatro Essença de Uriel Essa é a quinta Mas pelo menos ganhamos aí Uma relíquia de diamante Mano Podia ser armadura de morgues Aqui nós não ganhamos nada Acabou os baús Ah, galera Meu Deus, mano Como é que eu não gravei Monster News hoje Esse vídeo é ridículo, mano Eu não tenho nem conteúdo Falar de corrida Pelo amor de Deus, velho Vamos fazer ataque no PVP aqui Deixa o like Deixa o like, mano Pra esse vídeo Esse vídeo sem conteúdo Mas deixa o like Pra dar aquela força Por favor Ajude O Luiz Ajude-me Ajude-me, galera Ajude-me Galera O nome do canal Vai ser LuFox Tá bom É Confirmado aí O novo nome do canal Vai ser LuFoxTM É um TM pequeno Quem é do meu Da minha aliança Do Do Dragon City Sabe como é que é esse LuFoxTM Vocês não devem conhecer But É Vocês vão ver mais pra frente O banner já tá pronto, tá Eu vou mostrar aí Pra vocês Como é que foi o banner Quem fez foi um carinha Do grupo do Whatsapp Eu queria agradecer muito O nome dele aqui no meu Whatsapp Tá salvo como LexFuturo Que ele se dizia Ser o Lex do futuro Então muito obrigado Por fazer o banner Ficou realmente bem lindo Então esse vai ser o banner do canal Então esse vai ser o banner do canal Tô bem E o nome do canal É o LuFox A foto de perfil do canal Também vai mudar lá Pra logo do LuFox Que vocês já conhecem E é isso aí pessoal Ganhamos tudo aqui Meu parceiro Tá em sanidade Ó Eu já gravei aqui Esse vídeo Várias vezes Mas agora Eu vou ter que postar Desse jeito mesmo Tamo agora Com 36 voltas já Indo aqui Mais pra frente Tem que fazer épico Ah Só sei que tá um saco Galera Corrida tá um saco É Pelo menos essa Tá um saco Sabe Nenhum ânimo pra correr Nessa corrida Mas eu me embarquei Meio que obrigado nisso Até porque Se eu saísse Eu não tinha certeza Que eu conseguiria voltar Então isso que é o complicado Beleza Mas bom pessoal O vídeo foi esse aí Um videozinho bem De boas Tranquilão mesmo Eu sei que era Pro Monster News hoje Mas realmente Teve coisas que Não deixaram eu gravar O Monster News É E É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se não gostaram também Deixa o like Pra dar aquela força Porque vocês sabem Que tem vários vídeos De qualidade aqui no canal Uma vez ou outra É uns vídeos assim Bem aleatório Mas vocês sabem Que a maioria tem Tem conteúdo Tem qualidade Então ajuda Deixando o likezão Beleza E é isso pessoal Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E aí E aí